Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou a Jace Silva do canal Taim Center, se você está aqui pela primeira vez que seja bem vindo, que você está aqui já no meu canal, lhe agradeço muito e curta e compartilhe esse vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma telinha com as fibras de banana. Aqui eu tenho dois tipos de fibra, eu tenho a fibra do dendê que é ótima para fazer isso, se você quiser um trabalho mais resistente, mais duro, você pode estar fazendo a fibra do dendê, você pega a folha do dendê e no meio tem um talo na folha, aí você vai tirar a barriga e depois você pode fazê-la verde ou secar. E aí depois você vai fazer assim, igual fica de bambu, tá? Fica de canabrava, o dendê também é bem maleável, tá vendo? E você pode estar fazendo isso, eu vou fazer um trabalho com dendê, são as lixeiras, eu vou usar madeira e vou fechar as telas com dendê, né? Então aqui ó, mas hoje eu vou mostrar para vocês com a fibra da bananeira e com o dendê, mostrar aqui também que você pode estar fazendo com a fibra da bananeira. Você vai tirar a fibra da banana assim ó, a capa dura, a capa dura fica um pouco fina, mas se você tiver uma banana que ela não seja grossa, que ela seja assim ó, aqui tá a capa inteira, tá? A capa inteira, que ela não seja engrossa, ela vai ficar ótima. Se for grossa demais não vai ficar boa porque vai ficar muito, essa daqui já é um pouco grossa, não sei se dá para vocês verem, já é um pouco grossa, tá vendo? Então essa grossura aqui atrapalha, fica um trabalho defeito, tá? Mas tem umas que não tem essa parte da renda grossa, tem tipo banana que é bem fina, como as minhas aqui a pratinha ela dá fininha, então não atrapalha. Se amassou direitinho, vai ficar a parte da renda e da seda para dentro e a parte da capa dura para fora. Então aqui a gente separa as fibra, corta da expressura que você quer e aí hoje vou usar um trançado, eu tô aprendendo aqui gente, vários trançados, rendinha, telinha para ensinar para vocês. Só que hoje eu quero ensinar vocês uma técnica, a técnica que eu vou chamar de técnica do X, tá? Técnica do X, é a telinha com a técnica X. Por que X? Porque vamos procurar X. Onde tiver X, vamos trabalhar com essa tela. Então a gente faz um X, começa com um X, tá? E aqui a gente vai colocar um por baixo, outro por cima. Vai por aqui, é a técnica do X. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Esse lado aqui ó, foi por baixo, cá embaixo, se aqui for por baixo, a de cá, essa foi por baixo, a de cá vai ficar por cima e a de cá vai passar por baixo. Aqui foi por baixo, passei por baixo, aqui, essa vai sair por cima. É uma por cima, a outra por baixo. Sempre para poder ficar travada, tá? Ele lavou por baixo, a daqui vai ficar por cima, tá vendo? É a técnica do X. Fiz um Xzinho no meio, fiz um Xzinho no meio e vou usar a técnica do X. Aqui tá formando um outro X. Se você observar, aqui tá formando um outro X. Então se aqui tá por cima, aqui essa passou por baixo, eu vou passar por cima e vou travar aqui no X. Ó, por isso que eu chamo técnica do X. Ó, aqui é um X, ó. Fechei ele, tá? Aqui a gente vai rodando, aqui também tem outro X. Aí onde é que tem mais X aqui? Vamos procurar o X, pra gente formar o X. Então aqui, ó, aqui tem um X, ó. Ó, aqui tem um X. Vamos formar um X, vamos passar aqui, ó. Se tá por cima, vamos passar por baixo. Baixo, por cima, por baixo. E aí a gente vai cruzando pra poder ficar bem tramado. Na verdade, o X é o de cá. Aqui, o X é esse. Então eu vou passar por cima desse. Por cima. Acho que minha mão tá na frente, né? Por baixo, ó. Aqui eu encontrei dois X. Aqui um X, outro X. Tá? E aí eu fiz o quadradinho já perfeitinho. Tá vendo? Eu vou baixar mais pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais essa câmera aqui, pra ficar mais próxima. Aqui a técnica do X. Onde tiver X, a gente vai encaixar, pra ficar bem perfeito. Tá? Esse é o jeito da gente fazer essa telinha. Aqui a gente vai continuar a mesma coisa. Onde é que eu vou achar um X? Já coloquei duas pra cá, duas pra cá e duas pra cá, né? São quantidades iguais. Duas pra cá, duas pra cá e duas pra cá. Né? Então se eu já coloquei duas pra cá, então vamos procurar o lado que eu vou ter um X pra passar. Então eu vou passar aqui. Aqui eu vou, essa tá por cima, aí essa aqui passou por baixo, né? Aí eu vou passar essa por cima, por baixo. Ó, passei por cima, por baixo, por cima e por baixo. Pra ver se X aqui, ó. Olha o X. Tá vendo? Olha o X aqui, ó. Olha a técnica do X. Tá vendo? É a técnica do X que você vai fazer essa telinha. Aí, onde é que eu vou achar X? Sempre vai procurar um X. Se eu coloquei desse lado, tem três aqui, eu vou procurar um X nessa linha aqui, ó. Ou na linha de cá. Aqui, ó. Onde eu achei dois X. Um, dois. Tá vendo? Aí você vai colocando assim, ó. Por cima. E onde você achar o X, você vai e passa por cima, por baixo, tá? Por cima e por baixo. Aí aqui, ó. Pra travar, a gente, ó. Cruzou a fibra. Vai ficar travadinha aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó. Tá ficando toda travada dentro do X. Tem que ficar travada. Se ficar solta, não tá errado. Não vai fazer esse quadradinho aqui, ó. Esse triangulozinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, pra fazer o daqui, ainda tem que passar um outro aqui. Né? E aí, você vai fazendo desse jeito. Né? Vou procurar onde é que eu vou achar um X. Aí vai sempre contando pra ficar tudo do mesmo quantidade. Tem três de um lado, tem três pra cá, três pra cá. Aqui tem dois. Então, eu vou ter que procurar um X aqui. Será que eu acho? Aqui eu tenho dois X, ó. Um X, outro X. Tá vendo? Um X, outro X. Então, aqui eu vou por cima, por baixo. Essa tem que olhar. Aqui, ó. Se a outra tá travada, certo. Certo? Aí você vai por baixo agora. Por cima. Por baixo. Por cima. Baixo por cima. Não. Não é lá. É no de cá. Eu achei o X aqui. Então, tem que passar aqui, ó. Mas você sempre põe aqui por cima, ó. Se tiver dúvida, você põe por cima. Encontra o X e vê onde vai passar. Tá? É sempre fácil de fazer. Só é usar a técnica correta. Se você não usar a técnica correta, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Essa é a técnica do X, ó. Achei o X. Olha como fica. Vem? Achei o X. Vai formando todo esse estranginhozinho aqui, ó. Tá vendo? Vai formando tudo. Vai ficando tudo do mesmo jeito. Tudo perfeitinho. Tudo do mesmo. Você vai ajeitando pra ficar tudo do mesmo tamanzinho. Às vezes, a palha tá um pouco torta. E aí, foge do tamanho. Você alinha ela. Tá? Pra poder, ela vai ficando... Correto. Agora, onde é quem vai achar um X? Eu acho um X aqui. Tá? Aqui eu tenho três do lado. Três do outro. Três do outro. Tá toda com três. Quando tá todos iguais, a gente sempre vai vendo onde vai achar dois X. Ó. Achei dois X aqui, ó. Um X, dois X. Tá? Aí eu vou por cima aqui. É algo errado. Quando acontecer isso, eu tenho que trançar aqui. O que eu vou fazer dois X aqui. Tem que passar com ela aqui. Então, eu vou aqui, ó. Por cima. Essa aqui entrou por baixo, né? Essa aqui entrou por baixo, né? Essa aqui tá por cima. Então, ela por baixo. E essa aqui tá por baixo. Ela passa aqui por baixo. Passar por cima dela. Por cima dessa. E vai aceitar. O X ficou travadinho no meio. Tá vendo? Ó o dois X aqui travado. Ó o dois X travado. E sempre que a gente achar um lugar aqui mexendo, tem que tá passado errado. Aqui mesmo, ó. Aqui tem um X, né? Aqui tem um X. Tá travado. Aqui não tem. Então, eu tenho que travar aqui. Eu tenho que travar aqui. Essa daqui vai entrar por baixo dessa aqui, ó. Pra dar certo. Tá? Aí, ó. Tá vendo como travou? Aí, você tem que ver. Se tem alguma coisa solta, que não tá encaixando, é porque precisa tá travado. Tem que procurar o jeito onde é que vai travar. Essa é a técnica do X. Essa é a técnica do X. Dá certinho. Se você for por outro jeito, você não vai conseguir fazer essa trama. Só se você tiver outra ideia. Porque tem várias formas de fazer. Essa daqui mesmo, a gente pode prender em um canto e em outro. E depois passar por cima e por baixo, presa. Com as palhas presas. Como eu tô vendo, com a palha solta. Aí, vamos procurar a X. Onde encontrei dois X aqui, ó. Tá vendo? Dois X aqui, ó. Uma aqui, outra aqui. Então, aqui. Essa daqui passou por baixo. Então, eu vou entrar por cima. Entra por cima. Passo por baixo. Por cima. Por cima. Por baixo. Aí, ela tá por baixo, ela por cima. Ela tá por cima. E aí, nós vamos travando. Quando chega aqui, essa aqui mesmo. Aí, pra ficar travada aqui, eu passo, ó. Essa aqui por cima. Entra? Já travou aqui, ó. Entra? Aí, ó. E sempre vai ficando, ó. Um X, dois X, três X. Sempre vai ficando um X no meio dos quadrados. Por isso que eu chamo técnica do X. No meio dos quadrados. Sempre vai ficar um X, ó. Pra você passar, você vai procurar um X. E depois vai ficar o formato de um X no meio. Onde é que eu vou achar outro X agora? Tem quatro desse lado. E quatro desse. Desse aqui tem três. Então, eu tenho que achar um X aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu tenho que achar um X aqui, aqui e aqui. Ó. Então, eu vou. Se aqui passou por cima. Ela veio de por cima. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Essa aqui tá vindo, tá por baixo. Então, eu vou entrar por cima dela. Passar por baixo. É? Baixo do X, subiu. Baixo do outro. Ó o X travadinho aí. Você vem, vai travar toda. Essa, ah, na lateral. Mas depois vai travando. Depois trava tudinho. Agora, onde é que eu vou achar outro X? Ó, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Onde eu vou achar o X? Aqui agora são três X, ó. Três. Ó. Três X. Eu vou entrar aqui. Por baixo. Por cima. Por baixo. Por cima. Por baixo. Por cima. Por baixo. Por cima. E aí, tem lugar que a gente tem que ir travando. Pra ir por baixo. Por cima. E achar o lugar certo de travar. Aí, aqui, eu preciso. Essa aqui tá por baixo. Então, eu tenho que jogar por cima da de cá. Pra travar aqui também. Sempre nesse lugar que vai fechando. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho que jogar. Aqui, ela ficou por cima. Ela fica solta. Não trava. Aqui ela não trava. Tá vendo? Ela não trava, ó. Ó. Então, o que que eu faço? Levanto essa e passo aqui, ó. A fibra fica travadinha no meio, ó. Nem pra lá, nem pra cá, ó. Tá vendo? Nem pra lá, nem pra cá. Aqui foram três X. Aí, vai aumentando a quantidade de X. Que a gente vai achando. E vai fazendo o trançado do X. Desse jeito. Tem um... Um... Uma cesta. Na luminária. Que faz com isso aqui. Ela tem que ser uma fibra. Eu tô tentando fazer com a fibra de lá. Direto. Depois aqui. A gente pega nesses quatro cantos. Que tem um X. Que tá assim o triângulo. E prende. E tenta virar ela. E trançar ela assim mesmo. Aqui tem dois X. Mas eu vou pegar esse X daqui. Aqui tem quatro desse lado. Quatro desse lado. E cinco desse. Então, a gente tem que pegar na posição que tiver. Que a gente quer fechar. Pra ficar a mesma quantidade de fibra. De um lado do outro. Aqui tem quatro. Uma, duas, três, quatro. Aqui tem uma, duas, três, quatro. Tá? Só que aqui já tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? Cinco. Então, tem que colocar ou nessa posição, ou nessa aqui. Pra achar o X. Tá? Ou vou achar o X aqui. Ou o X tá do lado de cá. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou achar o X. Das quatro. Aqui. O cá. Vou botar aqui. Depois a gente faz o outro X aqui, ó. Já tá aqui preparando o X pra fazer. Aí sim. Por cima. Olha como é fácil fazer esse trançado. E aí você vai. Quando chega em um lugar aqui pra casar, ó. Levanta aqui. Trava aqui. Trava aqui. A fibra não sai nem pra um lado nem pra outro. Porque ela tá travadinha. Né? E aí. Vai ficar uns triângulozinhos no meio tudo igualzinho. Tem lugar. Ah, tem lugar. Porque ainda falta passar outra palha aqui, ó. Pra poder. Aí você vai contando. Aqui tem. Agora formou. Uma, duas, três, quatro. Né? Tem lugar que ainda tá com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, agora eu vou colocar na posição que tiver quatro. Aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui tem quatro. Aqui tem uma, duas, três, quatro. Se as outras tá aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro. Que é a posição que eu vou botar. Só que a de casa tem. Esse lado já tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Né? Tem que ir colocando sempre na posição pra fechar o menor que o X. Um X, dois X, três X. Temos que procurar o X. Se não procurar o X, não vai acertar. É, tipo, é sempre assim. Um por baixo, por cima. Um por baixo, por cima. Tá? Vai casando assim. Eu já falei que quando enxeram essas pontas aqui pra ele não passar, a gente levanta aqui essa parte. Enxer aqui, a gente levanta e trava aqui, ó. Passa por baixo aqui, ó. Travou. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó. Aí você trava ela. A fibra não sai nem pra um lado. As fibra aqui todas são trançadas. Eu fiz uma bolsa e ensinei esse trançado também, na bolsa. Né? Ensinei esse trançado, como você vazar uma bolsa com esse trançado. Mas se você tiver uma fibra de bambu aí, ou... Uma fibra de bambu, ou canabrava, ou... Dendê. São fibras mais duras. Mas essa aqui, ó. Pra você que quer fazer uma bolsa vazada. Aí você faz esse trançado. E você joga no meio da bolsa. Tá? E faz o acabamento assim, ó. Vai ficar vazado no meio. Garrafa. Conhece que tá muito na moda agora. É garrafa. O pessoal tá fazendo muita decoração com vasos de garrafa de... Esse trançado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco em cada lado. Aí agora eu vou procurar o lado que eu quero fazer X. Aí eu vou botar aqui. Nesse lado. Tá? Eu posso colocar nesse lado. Pra ver que vai ficar bem... Demora muito pra eu fechar cá de novo, né? Aqui eu posso achar aqui, ó. Três X aqui, ó. Tá? Tá vendo? Eu achei três X aqui. Vou colocar aqui. Aí sempre vai achar X, ó. Um, dois, três. Se eu fosse colocar aqui assim, eu ia achar dois. Tá vendo? Se eu fosse colocar cá, eu ia achar um, dois, três. Tá vendo? Que eu acho X. Então eu vou colocar aqui. Se saiu a por baixo, ela vai entrar por cima. Por cima. Por baixo. Por cima. Por baixo. E vai por cima, por baixo. Por cima, por baixo. E assim sucessivamente. Onde não tá por cima ou por baixo, você coloca ele pra ficar certinho. Tá? E aí você vai encaixando e vai fazendo. Vai ficando perfeito. Aqui sempre eu digo. Nesse lugar vocês sempre cruzam. Pra poder ficar travado. Se não esquecer, depois na volta vai dar errado. Não cruza aqui sempre. Pra que fique certo. Tá? Fica perfeito esse trabalho com a fibra da baunaneira inteira. A capa dura. Eu fiz um trabalho com a capa dura. Numa capa dura, depois que a gente raspa toda a seda e toda a renda, acaba ficando muito mole. Então não fica durinha. Tá? E aqui fica durinha. Pra fazer esse trabalho. 2, 3, 4, 5, 5, 5. Eu daqui eu tenho 6. Eu tenho que colocar aqui. Armar 5 de um lado, 5 do outro. Então. A capa. A capa. Aqui você sempre trava. Sempre trava. Nessas pontas onde tem o X que passa, você acaba travando. Que a fibra fica apertadinha. Nem pra cima. Nem pra baixo. Nem pra cima. Nem pra baixo. Aqui desse lado tem um. Tem 3, 6. Desse lado tem 3, 6. Só aqui que tem. Toda já tá com 6, né? Não. Até aqui tá 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai colocando. Sempre nas posições que tiver menos. Pra ficar iguais. Tá? Sempre na posição pra ficar iguais. Por cima. Ó. Essa aqui tá por cima. Pra ficar aqui. Tem que tá olhando se tá certo por cima ou por baixo. Pra você não encaixar errado. E depois você ficar perdido. Né? Pode esquecer de travar essas pontinhas, ó. Se esquecer vai dar errado na próxima. Se não travar aqui, ó. Essas que passam aqui, ó. Ela não vai ficar travada. Porque aqui você... A fibra não desce nem pra lá. Nem pra frente. Nem pra cá. Tá toda... Eu acho que você já entendeu, né? Por hoje. Nosso vídeo hoje é pequenininho. Vou mostrar outras tramas. E como você usar esse trançar. Se você tá gostando do meu trabalho. Dê seu like. Né? Dê seu legal aí. E se você ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E depois aponte lá em todas. Né? Pra que toda vez que eu fizer um vídeo. Sempre com novidade. Você ficará sabendo. Porque o YouTube vai lhe notificar. Então, meu muito obrigado. Que Deus abençoe. E que tenha muita sabedoria. Dê muita sabedoria. Muita paz. Muita saúde. Tudo de bom na sua vida. E na minha vida também. Valeu. Tchau. E um abraço. Tchau.